Criptoanarquia e o empreendedorismo libertário. Capítulo 1. A estratégia. Autor, Daniel Kralvis. 22 de maio de 2013. Empreendedorismo libertário. Liberdade é uma ideologia para todos. Ela beneficia todas as pessoas e grupos que o objetivo não requer violência. Todas as objeções à liberdade simplesmente estimularam exercícios mentais sobre o que é possível alcançar com organizações voluntárias e como elas são muito melhores em oferecer serviços que originalmente só eram possíveis pelo governo. Movimentos que, em uma época, eram considerados incompatíveis com o libertarianismo como feminismo e ambientalismo agora têm seus próprios braços no libertarianismo. Liberdade é como uma droga. Mesmo assim, a maioria das pessoas não escuta. O ideal de liberdade é muito abstrato para eles. A maioria das pessoas necessita experimentar liberdade antes de desejá-la. Por exemplo, quando Napster foi inventado repentinamente ao redor do mundo, as pessoas ignoraram a opressão dos direitos autorais. Elas experimentaram o doce gosto da liberdade. Uma vez que experimentaram, não conseguiram mais largar. O objetivo do empreendedor libertário é dar um gosto às pessoas, não influenciando políticos, mas fazendo política irrelevante. É construir bens de capital para o agorismo. É levá-lo para as massas. Isso requer uma abordagem que é mais precisa que o princípio de não-agressão, sem que o contradiga. Existe mais a ser considerado do que se uma organização é voluntária ou não. Duas organizações podem ser igualmente voluntárias, porém não iguais quanto a sua vulnerabilidade a ataques do governo. Peguemos, por exemplo, uma empresa que a comunidade adora os serviços, que requer que as pessoas renunciem o controle das suas armas e terras para ela. Uma empresa dessas pode continuar, em teoria, sendo voluntária. Porém, só um idiota pensaria assim. Uma empresa dessas seria facilmente corrompida ou se transformando em um governo ou fazendo um conluio com o governo existente. Não existe base para criticar uma empresa dessas somente seguindo a ética libertária. Mas a partir do momento em que a empresa começa a ser coercitiva, provavelmente será tarde demais. O empreendedor libertário deveria se opor à sua forma e urgentemente desenvolver uma alternativa para competir com ela. O empreendedor libertário deve identificar as indústrias com maior nível de risco e as transformar em algo com menos risco. Existem três modos de que uma indústria pode ser perigosa. Primeiro, se o governo irá ter um grande benefício controlando ela. Existem algumas indústrias que o governo gosta mais do que outras. Polícia, educação e transporte são um tanto perigosas. Segundo, se a indústria for centralizada, o governo só tem que fazer um conluio com as maiores empresas para tomar o controle. Terceiro, uma indústria que funciona de tal maneira que aumenta a dependência dos consumidores. Se for muito inconveniente de mudar de uma indústria para outra, então as pessoas vão ficar dependentes dela, mesmo que a empresa se corrompa. Se a um ideia empreendedora for ser adotada, ela deve ser atrativa para pessoas que não têm medo do perigo do governo. É inaceitável propor para as pessoas pararem de colocar dinheiro no banco e usar somente moedas de ouro, como Hofbard e Mises faziam. O empreendedor libertário deve estimular simultaneamente a divisão de trabalho e diminuir o risco. Mesmo com um tanto de sucesso, o movimento do homeschooling, ele nunca vai conseguir mudar diretamente o controle das escolas públicas sobre as crianças. Uma ideia que promove atomismo deixa todos mais em uma situação pior. É difícil vender a ideia e no final ela acaba se destruindo. Reclusos não têm chance contra o Estado como um todo. Criptoanarquia O movimento criptoanarquista, que no começo foi influenciado por teorias anarcocapitalistas, pode ser resumido em que criptografia nos oferece uma enorme oportunidade para espalhar o gosto da liberdade. Criptoanarquia não é um braço da teoria libertária, e sim uma estratégia. É um método de ação. As ferramentas criptográficas que temos atualmente são baratas, poderosas e profundamente individuais. Ninguém pode ameaçar uma equação com uma arma. Um software criptográfico vai funcionar de acordo com as leis da matemática, não importa a vontade do governo. Enquanto for possível distribuir software, vai ser possível, através desse software, dar o gosto de liberdade às pessoas. Criptografia deve ser pensada como uma ferramenta para criar comunidades e não de sigilo. Sempre tem algo que é um segredo, mas não precisa ser uma mensagem. Em vez disso, ela pode funcionar como a chave de um carro. Sua forma é arbitrária e sem sentido, porém seu desenho é associado com a fechadura de uma máquina que não funciona sem ela. Uma máquina que está trancada por uma chave e não consegue pegar no tranco. Criptografia promove independência por reduzir a necessidade de se confiar em força para sua defesa. É fácil construir uma chave que não poderia ser quebrada nem se um computador do tamanho do planeta Terra rodasse por milhões de anos. Isso deixa o governo para fora de coisas que necessitam dessa chave para funcionar. Criptografia promove descentralização, reduzindo a necessidade de uma terceira parte. Um protocolo bem escrito é suficiente para que as pessoas cooperem e façam com que cumpram com suas obrigações. Numa democracia, a visão de um indivíduo não consegue mudar o mundo. Por esse motivo, política é inadequada para libertários. Por outro lado, no livre mercado, o empreendedor pode mudar o mundo. É aí onde os libertários estão em espírito. Com criptografia, um inventor libertário pode criar uma sociedade libertária inteira. Fim da leitura. Esse é um capítulo, acho que são quatro e três já estão traduzidos. Daí eu vou lendo, vou narrar em sequência eles. Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar e se possível faça uma doação para o canal. Isso é muito importante para apoiar o projeto, manter ele vivo a todo vapor. Abraço. Tchau.